Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Petrobras encerra processo de venda da UFN3 e deve retomar fábrica de fertilizantes nitrogenados. Com 72 casos suspeitos de dengue e com risco de epidemia, o comitê se reúne hoje para discutir ações no combate à dengue. Aulas na rede estadual terão início após o carnaval. Secretaria de Educação abre matrículas para modalidade de jovens e adultos. Centro Juvenil vai abrir inscrições para 17 cursos profissionalizantes. Sejuvel abre inscrições para aulas gratuitas de jiu-jitsu e maitai. Superintendente do aeroporto explica adequações que precisam ser feitas no aeroporto de Três Lagoas. A polícia militar destrói plantação de maconha no Bosque das Araras. E hoje nós vamos entrevistar ao vivo o diretor do Hospital Regional. Vamos saber como que está o funcionamento do hospital em Três Lagoas. 6 horas e 35 minutos agora. Vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para toda a nossa audiência, viu? Hoje nós vamos falar do furto de hidrômetros. Isso mesmo, hein? Vários hidrômetros estão sendo furtados aqui em Três Lagoas. Eu vou contar em detalhes todas as ocorrências. Tá certo, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Está com a lista de material escolar do seu filho. Acha que alguns dos itens são abusivos? Você pode denunciar. Já já eu volto com mais informações. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar dos casos de desaparecimento. Inclusive, tem um marido que está à procura da sua esposa, que está desaparecida desde a última quinta-feira. Daqui a pouco, todos os detalhes. 6 e 36 minutos agora. Nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. E Beto Silva, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia para você que está aí nos acompanhando pela TVCHD. Também pela Cultura FM, a temperatura marcando 26 graus. A umidade relativa do ar está em 90%. E o céu, Ana, nesta quarta-feira amanheceu completamente limpo, como a gente pode ver agora nas imagens de Edson Carlos. Promete ser um calorão danado. Ontem nós não tivemos chuva no decorrer do dia. O tempo abriu e ficou calor o dia todo. E hoje, pelo jeito, vai ficar assim também, viu? E mais quente, viu, Beto? Ah, já calou. Se ontem estava nublado pela manhã, fez um calorão danado. Estava quente ontem, pelo amor de Deus. Até a noite também, que calor, abafado, né? Não estava ventando. E para hoje, então, que já amanheceu assim, olha só, com sol, gente. Então, vai se preparando, porque vai ser uma quarta-feira quente aqui em Três Lagoas. Prepara o guarda-chuva também, né? Ontem por causa da chuva, hoje por causa do sol. É verdade, Beto. A sombrinha pode se preparar, gente. É, se for aquela que você fez lá do carnaval, não vai resolver muita coisa, não. Aquela pequenininha, Beto. Aquela lá de frevo. Pois é, gente. Então, olha, proteja, né? Passe protetor solar ao sair de casa, porque agora verão, né? Sol, calor. Então, é importante que as pessoas também se cuidem e se hidrate, né? Tome bastante água, bastante líquido, porque a previsão para esta quarta-feira é de sol, viu, gente? Não tem possibilidade de chuva para Três Lagoas nesta quarta-feira, né? O dia já amanhecendo com sol já aparecendo aí e a cidade já movimentada nesta manhã de quarta-feira. Agora são 6 horas e 38 minutos. 6 e 38. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. porque não está... Olha, todos os dias a gente fala aqui de furto. Não tem um dia que não passa se a gente não trazer aqui alguma ocorrência de furto. E até hidrômetro, Albert Silva, estão furtando aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia mais uma vez para você, para o Beto Silva. E bom dia também para toda a nossa audiência, viu? Ontem uma mulher de 38 anos procurou a terceira delegacia de Polícia Civil para registrar aí um boletim de ocorrência de furto de hidrômetro. É isso mesmo, hidrômetro. Olha a audácia desses bandidos, viu? Ela disse que ao chegar em casa, ela que mora na rua Rogaciano Garcia Moreira, ela chegou por volta das 7 horas da manhã, Ana Cristina, e notou que o hidrômetro da residência estava bastante danificado a ponto até de afetar o funcionamento aí de água, tá? O que aconteceu, viu? Provavelmente decorrente, né, da tentativa do furto. Então, danificaram o hidrômetro dela. Aí ela procurou a terceira delegacia e fez aí a queixa, né? Fez o boletim de ocorrência aí de furto aí do hidrômetro da casa dela. Só pra gente recapitular uma história, né, bem parecida. No começo do mês, Ana, né, teve um condomínio que teve vários. Foram dezenas de hidrômetros que foram furtados. Esse caso aconteceu no Jardim Alvorada, gerando vários prejuízos aí pra muitos moradores, mas aí esse pessoal entrou dentro desse condomínio aí e acabou furtando vários. Foram dezenas de hidrômetros que foram furtados aí nesse condomínio, né? Agora fica a preocupação, né? Se essa moda pega, né, igual o pessoal começa a roubar aqueles fios de cobre, agora começa a roubar hidrômetro, aí vai ficar difícil, né, Ana Cristina? Exatamente, mas já estão furtando, viu, Albert? Na semana passada, inclusive, teve vários hidrômetros furtados aqui em Três Lagoas, o que é lamentável. Antes era padrão de energia, né? Fiação que eles estavam furtando. Agora são os hidrômetros. E dentro do condomínio, né, um local que mora várias pessoas, infelizmente a bandidagem não tem receio, não. Não está com receio de furtar. E são muitos os furtos que a gente tem falado, né, Albert? Infelizmente, prejuízo pro proprietário, né? Porque certamente que a empresa não vai ressarcir, né? Com certeza, Ana, prejuízo aí, né, pra população, prejuízo aí pro proprietário que, infelizmente, aí investe e não é barato, né, um hidrômetro aí, né? Então, o pessoal tem que tomar cuidado e ficar mais atento, viu? Se você deparar o pessoal que tem circuito de monitoramento aí, favor, faz o boletim de ocorrência, entre em contato com a polícia pra identificar quem são essas pessoas que estão furtando os hidrômetros aqui entre as lagoas. A gente continuando com as ocorrências das últimas 24 horas, porque ontem, por volta das 5 horas da tarde, a equipe da Força Tática recebeu uma denúncia de que uma pessoa estava foradida da justiça, viu? Aí, o que aconteceu? A equipe de Força Tática foi até uma serralheria na rua Antônio Estevam Leal, no Jardim Novo Aeroporto, aqui em Tras Lagoas. Foi percebido que tinha dois indivíduos à frente aí dessa serralheria. E aí, tinham dois indivíduos. A hora que a viatura chegou pertinho aí dessa serralheria, um demonstrou nervosismo, viu? Saiu correndo. Foi em direção aí ao comércio, entrou dentro dessa serralheria. Lógico, a Força Tática foi até o comércio, abordou aí esse homem, e aí perguntaram pra ele, qual que é o seu nome? Ele deu um nome lá, meio que fictício, viu, Ana? Não bateu, viu? O pessoal perguntou de novo, qual que é o seu nome, cidadão? Aí, ele passou o nome certinho pra ele, foi constatado que o mesmo era foradido da justiça, aí ele foi encaminhado pra delegacia de pronto atendimento comunitário e entregue às autoridades policiais, viu? e vai voltar pra onde não deveria ter saído. Volto com você, Ana. Tá certo, Albert. Muito obrigada pela tua participação. Olha aí, né? A polícia prendendo também, foradido da justiça. E sobre essa questão dos furtos, a Thelma Brun está me dizendo aqui que estão levando até as tampas das caixas de esgoto aqui em Três Lagoas. Pode isso, Três Lagoas? Pode isso? Hidrômetro, fiação de energia, agora até tampa das caixas de esgoto estão furtando, hein? Onde a gente vai parar com isso? 6 horas e 43 minutos? 6 horas e 43? Mas não fica abismado não, viu, gente? Não são só essas ocorrências que chamam a atenção, não. Até plantação de maconha tem em Três Lagoas, viu? Pois é, no bairro Bosque das Araras, aqui em Três Lagoas, a polícia militar prendeu um casal que estava cultivando. Sabe o quê, gente? É isso mesmo, maconha. A reportagem é do Israel Espíndola. Equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar prenderam um casal por tráfico de drogas no bairro Bosque das Araras, em Três Lagoas. Dentro da residência onde os dois moravam, os policiais encontraram uma pequena plantação de maconha. Quatro pés e cada um passava de um metro de altura. O casal estava sentado em frente da residência na rua Arara Azul e quando viram os policiais chegando, levantaram de uma forma suspeita, chamando a atenção dos policiais. Durante a abordagem, acabaram confessando que no quintal havia uma plantação de maconha. O casal preso e os pés de maconha apreendidos foram levados pela PM para a Delegacia de Polícia Civil. Conforme os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, em 2022 foram apreendidos pelas Forças de Segurança Pública 472 quilos de cocaína e mais de 6 toneladas de maconha, segundo o levantamento. Ainda de acordo com os dados da Sejusp, 176 pessoas foram presas em 2022 por tráfico de drogas. Neste ano, 10 pessoas já foram levadas para a Delegacia pelo mesmo crime. Gente, até plantação de maconha está tendo em Três Lagoas, hein? Semana passada nós falamos de uma plantação que foi destruída no bairro Guanabara, agora no Bosque das Araras, hein? E tinha mais de um metro de altura. Olha isso! Olha aí, Beto! Olha! É maconha com força, hein? Rapaz do céu! Gente, tem coisas que não dá para a gente acreditar, né? Não dá para acreditar que essas coisas estão acontecendo aqui em Três Lagoas. 6 horas e 45 minutos agora, 6 e 45, e ainda sobre essa questão da criminalidade, a Arzinha Neves, ela diz, olha, bom dia, tem esses que compram, né, nos ferros velhos, tem que chamar a polícia na hora que vendem, porque aí não fica sem a água, né? Realmente, gente, está complicada a situação, essa questão da criminalidade aqui em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 46 minutos, 6 e 46, a gente muda de assunto para falar agora, né, sobre a UFN3, porque, gente, ontem, a Petrobras, ela divulgou uma nota ao mercado informando que encerrou o processo de venda da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras aqui em Três Lagoas, né, a UFN3. Então, em nota divulgada ao mercado, a Petrobras informou que encerrou o processo de venda da UFN3. A decisão comprova o que foi dito pelo ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, né, na semana passada, de que a estatal, ela deve retomar três fábricas de fertilizantes da Petrobras que estão paralisadas. Uma delas é a UFN3, que foi paralisada em dezembro de 2014. Diz a nota da Petrobras. Abre aspas. A Petrobras, em continuidade ao comunicado, divulgada em 29 de agosto de 2022, informa que, observada a governância interna aplicável, foi aprovado o encerramento do processo competitivo que estava na fase vinculante para a venda integral da UFN3. A Petrobras avaliará os seus próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo em questão, em alinhamento ao Plano Estratégico 2023-2027 vigente e reforça o seu compromisso com a ampla transparência dos seus projetos de desinvestimentos e da gestão do seu portfólio. Diz a estatal em nota. A UFN3 é uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados que está localizada aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A construção da fábrica teve início em setembro de 2011, mas foi interrompida em dezembro de 2014, com avanço físico de cerca de 81%. Após concluída, a unidade terá capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 toneladas por dia, no caso de ureia, e de 2.200 toneladas por dia de amônia. Então, nós falamos aqui na semana passada sobre essa questão da UFN3. O novo ministro da Agricultura disse que será prioridade no governo atual, no governo federal, retomar essas três plantas que estão paralisadas. Eles estão aguardando, inclusive, agora, a posse da nova diretoria da Petrobras. Já tem definido quem é o novo presidente da Petrobras, mas tem toda uma diretoria para ser composta. Eles devem definir isso agora no início de fevereiro, quando, então, dará início-se às tratativas para essa questão dessas fábricas de fertilizantes que estão paralisadas. Hoje é quarta. Amanhã, quinta-feira e sexta-feira, o governador Eduardo Riedel, governador aqui de Mato Grosso do Sul, ele terá uma reunião com o presidente Lula. A ministra do Planejamento e o Orçamento, Simone Tevich, também vai participar desta reunião. Na verdade, uma reunião com todos os governadores para se discutir os principais projetos dos seus estados. Aqui para Mato Grosso do Sul, o governo do estado já elencou quais são as pautas que serão discutidas com o governo federal. E entre as pautas estão a questão da retomada da UFN3, a possibilidade da duplicação da BR-262, são alguns dos pontos que serão tratados aí nesta reunião entre os governadores e o presidente Lula. E a ministra do Planejamento, Simone Tevich, também vai participar desta reunião. E a Simone já disse que, na sua gestão, essa questão da retomada da UFN3 será tratada como uma prioridade, porque ela entende da importância desta fábrica, aliás, todos entendem, né? A importância de se retomar essas unidades de fertilizantes. Hoje, o Brasil importa o produto, o Brasil é dependente de outros países para a compra dos fertilizantes. A agricultura necessita dos fertilizantes. Os fertilizantes são de fundamental importância para a agricultura, para o agronegócio, e por isso que o governo federal também entende que é preciso retomar essas fábricas para se reduzir esta importação desses produtos. E a gente fica na expectativa para que esta obra seja retomada o quanto antes. É claro que precisa ser feito todo um levantamento desta fábrica, até pelo tempo em que ela está paralisada, desde 2014, né? Há mais de sete anos que essa fábrica está paralisada. Então, é um novo estudo, deve ser feito. E a gente espera que a própria Petrobras realmente retome esta obra. É o que eu sempre falo. Uma coisa é uma fábrica ser tocada por uma empresa. A outra é você ter uma fábrica da Petrobras, né? O município ter uma unidade da Petrobras. Sem contar que o projeto inicial apresentado pela Petrobras, ele prevê a instalação de misturadoras para poder trabalhar com esse produto que é fabricado na fábrica de fertilizantes. Se fosse comprado como os russos queriam, eles iriam tratar ali como apenas uma misturadora. E não, o projeto inicial da Petrobras, ele é muito maior. Então, a gente fica torcendo que para, que a própria Petrobras retome essa obra. A previsão é de que, no período de retomada, 7 mil trabalhadores sejam contratados. Isso é muito bom para a economia do município, gente. Quando você fala de uma obra dessa, né? Da envergadura da UFN3. É uma obra gigante. E vai precisar de uma mão de obra muito grande também. Se fala em torno de 7 mil trabalhadores para a retomada desta obra. Sem contar que, depois de pronta, durante a operação, serão mais de 500 postos de trabalho, trabalhos abertos. Isso diretamente. Fora os empregos indiretos que devem ser gerados com esta fábrica por conta das terceirizadas que devem vir para o município. Então, a gente tem que ser otimista. A gente sabe que muita gente já não acredita, né? Na retomada da UFN3, devido a esse processo que se arrasta há anos. Mas a gente tem que acreditar. A gente tem que ser otimista para que essa fábrica retome. Isso será muito importante para a economia de Três Lagoas, para a economia de Mato Grosso do Sul e para o Brasil também. Porque vai ajudar na redução da compra de fertilizantes, né? Vai evitar que o Brasil seja tão dependente de outros países para ter esse produto. A gente vai continuar falando a respeito da UFN3, acompanhando esse processo que é tão importante para a nossa cidade. 6 horas e 52 minutos agora. 6 e 52. A gente fala sobre educação agora. Muita gente perguntando a respeito do início das aulas, tanto na rede municipal quanto na rede estadual. Na rede estadual, gente, as aulas terão início somente depois do carnaval, no dia 23 de fevereiro. Vamos acompanhar a reportagem. Inicialmente, conforme o calendário escolar, as aulas estavam previstas para 6 de fevereiro. Mas, atendendo ao pedido da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, a Somaçu, o início do ano letivo vai começar depois do carnaval. Contudo, antes disso, servidores em geral já trabalham para realizar os ajustes necessários para esse retorno nas escolas. No período de 6 a 13 de fevereiro, professores e gestores vão passar por uma jornada formativa. A rede estadual conta atualmente com 348 escolas, alcançando todos os 79 municípios do estado. A novidade é o seguinte, nós vamos ter aqui algumas escolas que, além de ser escola de ensino regular, ele já vai iniciar também escola de tempo integral. O JOMAP é uma escola que já vai ter essa adequação de ter também o ensino integral. Mas também vai ter o ensino regular, junto. Vão ter salas integrais. Isso vai ocorrer. Essas são as mudanças, né? São cursos profissionalizantes ali. Isso. E nós estamos adequando também, por exemplo, a nova, o novo currículo, né? Do novo ensino médio, que ano passado a gente já iniciou com os cursos profissionalizantes. Alguns alunos já fizeram, né? E nós estamos agora dando prosseguimento a esses cursos. Os alunos matriculados nas escolas em tempo integral devem permanecer estudando nos dois períodos. Mas, de acordo com a coordenadora regional de educação, isso nem sempre é possível. Por exemplo, a escola João Ponce e a escola Luiz Lopes, eles são integral. O aluno faz a matrícula lá, já sabe que vai ficar durante todo o período. A gente tem uma dificuldade muito grande, e a Secretaria de Educação está revendo isso, que nós temos alunos que ajudam na contribuição da renda familiar. Então, às vezes, ele não pode estudar nessa escola. Mas a gente faz a adequação, né? Nós temos aqui a escola Dom Aquino, que tem o ensino noturno, e a gente faz a adequação desse aluno. Neste ano, três escolas estaduais passam por reformas. A escola Afonso Pena, a Bom Jesus e a Fernando Correia. Para este ano, haverá também a inauguração da escola Dom Aquino Correia. Agora são 6 horas e 55 minutos, 6h55. Então, gente, as aulas na rede estadual terão início no dia 23 de fevereiro. Inicialmente, as aulas estavam previstas para começar no dia 6, depois mudaram para o dia 13, e agora dia 23 de fevereiro, depois do carnaval. Aqui em Três Lagoas, na rede municipal de ensino, segundo a Secretaria de Educação, as aulas terão início no dia 9 de fevereiro. Segundo a Secretaria de Educação, está mantido o calendário escolar com o início das aulas previsto para o dia 9 de fevereiro. Não sei, gente, se as aulas realmente da rede municipal vão começar no dia 9, não. Porque, geralmente, os municípios acompanham a rede estadual até pela questão do transporte escolar. Como o do Estado vai começar no dia 23, a Prefeitura, por meio de nota, informou que está mantido o calendário para o dia 9. Não sei se vai mudar a tela, não. E até porque a Secretaria de Educação abriu inscrições para o EJA. E as aulas para o EJA vão começar só em março, só para vocês terem uma ideia. Nós estamos, inclusive, aguardando uma entrevista com a Secretaria de Educação para que a gente possa abordar esses assuntos. Está um pouquinho complicado falar com a Secretária. Já está com um mês que a gente está tentando uma entrevista com a Secretária, mas ela está bem ocupada e não consegue atender a gente. Vamos ver se a gente continua tentando, ver se consegue falar com a Secretária para que ela possa falar sobre essa questão do início do ano letivo na rede municipal de ensino, entre outros assuntos. 6 e 57, falando no EJA, a Secretaria Municipal de Educação abriu inscrições, então, para matrículas na modalidade do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. A previsão é de que as aulas comecem no dia 1º de março. Conforme o anúncio da Secretaria, as matrículas devem ser feitas diretamente na Central de Matrícula, que fica na Rua Alexandre Costa, 130, no centro, na esquina com a Rua Paranaíba. As aulas que devem começar no dia 1º de março ocorrerão na Escola Municipal Gentil Rodrigues Montalvão, que fica no bairro Jardim Bela Vista. Podem se inscrever pessoas com, no mínimo, 15 anos de idade completos até o dia 31 de março de 2023 e que desejam concluir o ensino fundamental. Então, você que pretende concluir o ensino fundamental, a Secretaria de Educação abriu inscrições para o EJA e com aulas previstas para o dia 1º de março. Isso é por isso que eu estou falando que as aulas na Rede Municipal não devem acontecer e não devem começar no dia 9 de março. Mas, enfim, pelo menos foi o que a Secretaria de Educação nos passou por meio de nota, é de que o ano letivo na Rede Municipal deve iniciar no dia 9 de fevereiro. A gente vai continuar também falando mais sobre este assunto aí nos próximos dias. 6 horas e 58 minutos? 6 e 58? Gente, já que nós estamos falando aí a respeito de educação, você já fez a compra da lista de materiais escolares aí do seu filho? Pois é, gente, é importante ficar atento porque muitas instituições podem colocar materiais na lista que não são de responsabilidade dos pais, viu? Vamos acompanhar uma reportagem que a Beatriz Benedetti preparou para a gente falando sobre este assunto. O ano letivo está quase começando e os pais têm apenas algumas semanas para fazer as compras dos itens que estão nas listas de material escolar fornecidas pelas escolas. Mas algumas escolas acabam pedindo produtos que não são da responsabilidade dos pais ou responsáveis do aluno adquirir. Márcia Medeiros é dona de casa e conta que sempre faz a análise dos materiais que estão sendo solicitados. Sim, sempre o olho certinho, incorreto, sempre foi das minhas filhas, agora dos netos, que eu estou com quatro netos, né? Aí eu pesquiso primeiro os valores certinho para comprar aquele que cabe no bolso da gente, porque hoje em dia está tão difícil o material escolar, né? E quando se depara com uma lista com pedidos abusivos? A empresária Karina Mendes diz que faz uma seleção do que é viável comprar para os seus filhos. Eu acabo não comprando, assim, pede quando eu vejo que é abusivo, assim, eu acabo mandando o que eu acho que realmente tem que comprar. Mas quais são esses itens? O coordenador do PROCON de Três Lagoas, Jurandir Viana, explica quais materiais não são de obrigação do consumidor e que os responsáveis devem ficar atentos para as listas escolares. Os itens, normalmente, são materiais de limpeza, materiais de higiene pessoal. Vamos dar o exemplo, o álcool com a pandemia, a escola é responsável para manter. Cada aluno leva o seu álcool separado. Giz, aquele seu pincel da lousa branca, esses materiais a escola é obrigada a fornecer. Porque quando a escola faz a planilha de preço da mensalidade, ela tem que incluir todo esse material já dentro dessa planilha. E quem assegura esse direito é a Lei Federal 9.870, de 1999, que dispõe sobre as mensalidades escolares. No parágrafo 7, é estabelecido que o fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição deve ser de custo considerado no valor das anuidades ou das semestralidades escolares. Os pais devem ficar de olho para não serem prejudicados na hora de fazer a compra do material escolar de seus filhos. E claro, se isso acontecer, as escolas podem ser denunciadas. De acordo com o PROCON, as escolas também não podem especificar as marcas dos produtos e nem o estabelecimento que deve ser comprado, assegurando a liberdade do consumidor de adquirir o produto que deseja. Alguns dos itens que não podem ser cobrados são álcool, algodão, materiais de limpeza, materiais descartáveis, canetas de lousa ou giz, entre outros produtos. Jurandir Viana ainda ressalta que em Três Lagoas não foi feita nenhuma denúncia em relação a itens proibidos ou abusivos nas listas, justamente porque fazem um trabalho prévio de análise. A gente antecipa isso, né? Nós, todo ano, a gente faz, a gente pega as escolas todas, pede todas as listas de materiais e faz aquela análise do que eles estão pedindo. Em cima dessa análise, não saber se tem alguma coisa possível ou não. Teve uma escola que pediu sulfite duas resmas, nós cortamos. Quer dizer, antes dos pais virem reclamar, nós já antecipamos, já resolvemos na hora que a escola vai elaborar o seu pedido. Antes dela soltar o pedido para os pais, passa pelo PROCON. Caso o consumidor suspeite de algum item que a escola está solicitando, basta entrar em contato com o PROCON de Três Lagoas, na rua Doutor Orestes Prata Tibere, no Jardim Primaveril, para que possa ser feita a análise do pedido. Agora são sete horas e dois minutos, sete e dois. Para quem está perguntando, né, que é a nossa internauta, ela está perguntando se o eixo é só para quem vai concluir o ensino fundamental ou o ensino médio, para quem pretende concluir o ensino fundamental, tá bom? Agora são sete horas e três minutos, sete e três. Beto Silva, a gente fala agora da promoção Só Anda Pé Quem Quer, porque é uma promoção que está fazendo maior sucesso e vai sortear uma bicicleta elétrica, 500 reais. Como faz para participar da promoção, Beto? Olha, eu já vou aproveitar para poder convidar você a participar, porque é sexta-feira agora, a primeira bicicleta elétrica depois de amanhã. Depois de amanhã tem a primeira bicicleta elétrica, então se você ainda não passou em uma das empresas parceiras dessa promoção, passe ainda hoje. Você tem hoje e amanhã para passar, porque na sexta-feira, meio-dia, no TVC, agora tem o sorteio da primeira bicicleta elétrica. E é muito fácil, em parceria com a Gambarato Bike Shop, você vai passar em uma das empresas participantes, você vai garantir o seu cupom, preencher bonitinho, e aí você já está concorrendo a 500 reais toda sexta-feira e uma bicicleta elétrica na última sexta-feira de cada mês. Tem sorteio de 500 reais na sexta-feira. Quem então, Ana? Já pensou 500 reais, Ana? Ou numa sexta-feira, hein? Final de mês. Ou se ajuda, né, Beto? Ah, com toda certeza. Imagina, então, uma bicicleta elétrica. Então não perde, tem um passo em uma das empresas participantes da promoção para você garantir o seu cupom ainda hoje. Na ótica especializada, também nos postos BR, Nikkei e Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, na GM Bife, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, também a Pizzaria da Mama e na Multisoldas. Lembrando, sexta-feira agora tem a primeira bicicleta elétrica e é claro que você não vai querer continuar andando a prenda mais no solão desse, né, Ana? Pois é, gente, com a gasolina subindo, né? Então bora participar? É facinho, é só passar nessas empresas parceiras da promoção que você vai concorrer aí a cupons e vai preencher. E quem sabe você poderá, então, concorrer a 500 reais e também uma bicicleta elétrica. Sete horas e quatro minutos, nós vamos no intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações direto das ruas da cidade. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo também com o diretor do Hospital Regional. Vamos falar sobre o funcionamento do Hospital Regional. Vamos falar também sobre o aeroporto de Três Lagoas. Por que o aeroporto não pode ter voos noturnos? A gente tem muitas informações no RCN Notícias desta segunda-feira. Rapidinho. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Becele, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, E o Era. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. 7 horas e 6 minutos agora, 7, 6. Gente, hoje é quarta-feira, no final do blog eu falei segunda. Quarta-feira, viu? RCN Notícias de quarta-feira, meio de semana já, hein? Como que está passando rápido, hein? Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. Oi, Albert, você está onde? Quais são as informações agora? Bom dia para você novamente. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Olha só, eu estou aqui na Ranufo Marques Leal, com a BR-262, com a Rosário Congro e também ali, ó, no prolongamento da Quinta da Lagoa, que está aqui atrás de mim. Vou mostrar para você, que está acompanhando o nosso RCN Notícias, o movimento, né? O pessoal que está saindo do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, em direção ao estado de São Paulo. Esse é o movimento que a gente vê aí, o pessoal deixando o estado, né, do Mato Grosso do Sul, saindo em direção ao estado de São Paulo, Ranufo Marques Leal, aqui entre as lagoas. Olha, Ana, teve também aqui, né, o pessoal melhorou, né, colocou aqui um bom asfalto, né, fizeram aqui a pavimentação também, aqui na Quinta da Lagoa, toda a drenagem. A gente vai mostrar para vocês aqui também o pessoal do bairro aqui da Quinta da Lagoa. Os moradores desse novo bairro aqui em Tras Lagoas clamavam, né, por um asfalto, por uma drenagem, aqui a pavimentação, que foi feito, viu? Foi feito aí nos últimos meses, né? Então a gente já vê um grande movimento também aqui no bairro Quinta da Lagoa, que dá direção aqui à Avenida Rosário Congro. Agora nós vamos mostrar para você que está acompanhando pelas redes sociais, para você que está acompanhando também pela TVCHD 13.1, o movimento aqui na BR-262, viu? Na BR-262, o pessoal que lá em cima, né, um pouquinho mais acima, alguns quilômetros, três, quatro quilômetros aí, acesso à cidade de Brasilândia, acesso aí a Campo Grande, movimento intenso também de caminhões, de carros, de ônibus, né? O pessoal chegando aí ao trabalho aqui em Tras Lagoas. E um pouquinho mais abaixo, agora nós vamos mostrar para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias, Avenida Rosário Congro, que também é uma rua muito importante aqui em Tras Lagoas, que dá acesso bairros ao centro de Tras Lagoas. Movimento também até que tranquilo, né? Nessas primeiras horas da manhã aqui em Tras Lagoas. Ana Cristina, pois é, o movimento, esse aqui é o ano, né? É a hora, né? É a hora do movimento de roxo aqui em Tras Lagoas, onde os motoristas têm que tomar um pouquinho de cuidado, muita atenção, né? Porque é um horário aí de muito movimento, e a pessoa tem que tomar um pouquinho de calma aí para chegar até o local e também ao seu destino. Ana Cristina. Tá certo, Albert, é isso mesmo. Horário de pico, né? O pessoal indo para o trabalho, então tem que ficar bastante atento, principalmente aí na Ranufo Marques Leal, que aumentou muito o fluxo de veículos aí. Tem caminhões também, né? Muitos veículos pesados transitando nesta rodovia que corta Três Lagoas. Então é importante ter muita atenção e cautela no trânsito. Sete horas e dez minutos agora, sete e dez. A gente fala agora a respeito de cursos profissionalizantes, porque o Centro Juvenil da Vila Piloto vai abrir no dia 30 agora, gente, as inscrições para os cursos profissionalizantes. Os cursos são oferecidos pela Missão Salesiana de Mato Grosso do Sul através do Centro Juvenil Jesus Adolescente em parceria com a Petrobras e a Suzano. Nós vamos estar no dia 30 de janeiro lançando as pré-matrículas. Vai ser tudo de maneira virtual. Nós vamos estar oferecendo pela Petrobras, pelo Projeto Gerando o Futuro, cursos para adolescentes e para adultos. Para adolescentes, nós vamos ter cursos na área de informática, manutenção. A novidade agora é manutenção em celular, aproveitamento de madeira, mecânica de bicicleta e robótica. Robótica nós vamos atender 12 e 13 anos e os outros cursos de 14 a 17 anos. Vamos abrir também os cursos para o período da noite, mecânica de auto, de moto, solda, informática e costura para 18 anos acima. Com o projeto Conexão Profissional, que é uma parceria com a Suzano, nós vamos estar lançando também seis cursos, mídias sociais, na área da beleza, maquiagem, depilação, barbearia. Vamos estar lançando jardinagem, que foi um curso que deu muito certo no ano passado, então esse ano a gente vai dar continuidade nele. E manutenção em celular. Todos vão estar à disposição da comunidade a partir do dia 30 de janeiro. Ao todo, são 17 cursos que vão acontecer no Centro Juvenil da Missão Salesiana, no bairro Vila Piloto. E todos os cursos são gratuitos e abertos a toda a comunidade. Nós vamos dar um prazo e após, seguindo a ordem da inscrição, nós vamos estar chamando para fazer a matrícula, a confirmação. Qual que é a média de vagas por curso? Em média, 20 vagas. Por cada uma. Tem alguns que é um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a média de 20 participantes. Qual que é a carga horária desses cursos? Nós vamos ter cursos de 320 horas, que é o caso dos adolescentes, porque eles ficam conosco cinco meses. Então nós vamos com eles até julho. E para os adultos, são cursos de 30 horas, tem curso de 120 horas, temos cursos de 180 e de 240 horas. Os cursos visam incluir as pessoas no mercado de trabalho, mas nem sempre isso é possível, conforme explica a Sade Silva, coordenadora do Centro Juvenil Jesus Adolescente. É, a gente fez muito processo de capacitar, né? Agora em 2022, no segundo semestre, nós capacitamos 379 pessoas pelo Conexão Profissional, que é esse projeto com a Suzano. Hoje nós estamos abastecendo um canal para que a comunidade tenha acesso para a contratação em busca desse profissional, seja para um contrato por CLT, seja um contrato por autônomo, né? A gente ainda está tendo uma certa lentidão nessa contratação, nesse processo. Mas as capacitações estão acontecendo e eu acredito que agora, em 2023, a gente vai estar trabalhando com mais força com essa questão de direcionar realmente para o trabalho. Sade ressalta que a população precisa se atentar para a necessidade de se capacitar, pois se com capacitação, às vezes, não é fácil conseguir um emprego, imagine sem. Sim, a gente notou que as pessoas estão com uma certa resistência, né? Então, antes da pandemia, a gente viu o público de uma maneira, entendeu? Hoje a gente está vendo eles mais reservados. Então, precisa. Você vê que existem vagas, existe a necessidade dessa mão de obra, mas as pessoas não estão se preparando para o trabalho. Então, essa está sendo a dificuldade, essa motivação da comunidade entender da importância de se capacitar. Como forma de incentivar os alunos a frequentarem os cursos, são oferecidos transporte e refeição para os participantes. Todos os cursos são gratuitos. Nós oferecemos o uniforme, temos o transporte, oferecemos um lanchinho, né? Esses adolescentes também, o almoço diariamente. Então, a gente tenta oferecer condições para que eles possam se formar. Para a noite também? Para quem faz a noite? Para a noite também. Todo oferecido de forma gratuita. Esses cursos do Conexão, em 2022, até os kits a gente ofereceu para que as pessoas pudessem realmente iniciar nessa profissão. Sade explica que a procura pelos cursos é grande, mas nem sempre os alunos concluem. Tem muita procura, mas também tem muita desistência. Às vezes, as pessoas, por uma vaga imediata, rápida, eles acabam deixando de se preparar para uma vaga que pode ser mais promissora. Então, isso a gente sofre bastante com essa questão dessa desistência, às vezes, por uma qualificação muito rápida. Tá aí, né, gente? 17 cursos, olha só que bacana, quantas oportunidades. A gente sempre fala da importância das pessoas se qualificarem e o Centro Juvenil vai abrir as inscrições agora no dia 30 para esses cursos profissionalizantes. 7 horas e 15 minutos agora, 7 e 15, a gente fala agora a respeito do Hospital Regional aqui de Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Henrique Schultz, ele é o novo diretor do Hospital Regional, vai falar com a gente um pouquinho sobre o funcionamento do hospital. Henrique, bom dia, seja bem-vindo ao Grupo RCN de Comunicação. Olá, bom dia. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, né, para a gente dar um parecer daquilo que a gente realiza dentro da nossa unidade. Henrique, você assumiu recentemente o cargo de diretor-geral do Hospital Regional? Isso, foi efetivado recentemente, estou no hospital desde o final de agosto, como diretor administrativo, e recentemente fui efetivado para a direção-geral do hospital. Hoje, como que está o funcionamento do Hospital Regional, que entrou em funcionamento no ano passado, ainda não tem nenhum ano, né, de funcionamento, hoje qual é a avaliação, análise que vocês fazem aí do atentimento do hospital? Muito bem, o hospital hoje, ele está com seis meses de abertura, hoje eu posso falar que está quase em sua totalidade. Nós já tocamos o setor ambulatorial, tocamos toda a parte clínica, UTI, centro cirúrgico, CDI, né, da parte de imagem, a gente já está com essa abertura desses setores. O único setor ainda pendente é o setor da hemodinâmica, da parte cardíaca, que estamos realizando a inauguração se der tudo certo no mês de fevereiro. Hoje, como que funciona as pessoas para serem atendidas no hospital regional? Qual que é o processo? Muito bem, é uma pergunta interessante. Até aproveito já dizendo à população que o nosso hospital hoje, ele é porta aberta apenas para pediatria, adulto ainda não. Então, o fluxo, nós temos duas entradas no hospital, uma que é a porta do PS para o público pediátrico, e temos a porta da regulação, ou seja, todos os pacientes são regulados pelo nosso NIR via Estado. Então, o CORE, a regulação do Estado, é ele que faz esse fluxo desse paciente para a gente, da nossa unidade. Então, a gente disponibiliza a vaga conforme o contrato e eles encaminham esse paciente para a gente via regulação. E isso de Três Lagoas também? Os pacientes de Três Lagoas também? De Três Lagoas também, da nossa macro-região, são 11 municípios da nossa macro-região. Qual que é a média de atendimento que vocês têm feito no hospital regional dessas pessoas? De porta, de porta aberta, vamos dizer assim, do nosso PS hoje, dia, estão em torno de 40 a 60 pacientes pediátricos do dia. Encaminhamento é, vamos dizer assim, não tem uma, é difícil dizer, estatística, referente a isso. Mas eu posso dizer que hoje, nosso atendimento, ele tem melhorado muito devido até a nossa alteração de fluxo que agora nós fizemos, então todos os pacientes que vão para a regulação são primeiramente direcionados ao nosso hospital, né? Então a gente tem atingido aí uma meta considerável referente a esse processo. No caso desses pacientes que são encaminhados para o hospital regional, são encaminhados para quais atendimentos? Muito bem, nós temos muitas especialidades, né? Temos urologia, cardiologia, consultos ambulatoriais, né? Urologia, cardiologia, temos pneumologista, cirurgião torácico, cirurgia geral, nós temos também geriatra, entre outros, né? São muitos processos que a gente tem dentro do nosso ambulatório. E também são encaminhados pacientes referente à ressonância magnética, tomografia, ultrassom, endoscopia e colonoscopia. A cardiologia já está funcionando, então? O serviço de cardiologia? Ambulatorial. Só ambulatorial, ainda para o restante, para os demais atendimentos? Ainda não. Para internação, operação, cirurgias, tem previsão? Tem previsão após a concretização da sala da hemodinâmica. Estamos no período de startar o equipamento, né? O equipamento que a gente adquiriu recentemente foi um equipamento da Siemens, no qual o técnico está em nossa unidade, até no momento ele está lá, para fazer a calibração do equipamento e apresentar o equipamento para nós com um período curto agora que nós temos. Do que foi projetado para o hospital regional, esse é o único serviço ainda que não está em funcionamento? Ou tem outras etapas que vocês ainda vão implantar? No hospital regional é a última etapa. Tenho com todo o prazer em falar isso, agradecendo o grupo hospital pelo processo que nós realizamos no ano passado. O último processo é esse da cardiologia. No ano passado, nós iniciamos a CPRE, que são um exame bem específico. Nós somos o segundo lugar no estado que faz. O primeiro lugar se iniciou em Ponta Porã e hoje já fazemos equilibrada na unidade. E começamos também as consultas de bariátrica. As consultas de bariátrica já começamos também com o protocolo que a gente faz para logo em seguida a gente começar a operar os pacientes. Então, e esses pacientes também no caso para bariátrica, tudo por encaminhamento para o hospital? São todos regulados via estado. São todos regulados As pessoas pensam, eu vou chegar lá no hospital regional, vou buscar atendimento hoje lá no hospital regional. Não é assim que funciona, a não ser no caso de pediatria, conforme o senhor explicou. Exatamente. Então, todo paciente que tiver alguma necessidade referente à sua saúde em específico, procurar o seu posto, fazer o encaminhamento e o seu secretário vai levar essa demanda junto ao estado e nós seremos os receptores desse paciente. Tem demorado para as pessoas conseguirem serem atendidas no hospital esse processo de regulação assim ou não? Eu não consigo mensurar isso. Isso geralmente é a secretaria estadual que faz essa regulação. para você. O que eu digo é que todas as vagas que a gente tem, nós disponibilizamos para o estado. O senhor acredita que desde o funcionamento do hospital realmente tem melhorado a saúde? Foi um ganho para a saúde? Está dentro daquilo que foi projetado o hospital regional? Quer reduzir essa fila? Quer atender esses pacientes de três lagoas da região? Sim, a gente tem um feedback na verdade dos secretários de cada município e também temos o retorno positivo também da nossa secretária que quero até cumprimentá-la também nossa secretária de saúde Helene daqui do nosso município também no qual essa semana eu tive a visita deles lá dele, dela e do Cassiano estiveram lá dando um retorno positivo para a gente da nossa demanda que nós temos atendendo dos próprios municípios aqui de Três Lagoas. Em relação à UTI neonatal tem o hospital regional ou não? Não, hoje nós temos a UTI adulto e a UTI pediátrica a UTI neon ainda não tocando nesse assunto acho que é importante a gente lembrar que nós já estamos iniciando o processo de construção do bloco C no qual está destinado à maternidade então lá nessa unidade a gente tem a perspectiva que tenha também a UTI neon Então vai ter a construção de mais uma etapa o hospital regional tem essas etapas que o senhor mencionou então quer dizer que tem mais obra e mais atendimentos serão oferecidos Exatamente nós vamos iniciar agora no início do ano já essa obra no qual já está concretizado que o próprio instituto o Instituto Aqua vai estar gerenciando essa obra junto com o processo hospitalar que nós já iniciamos em junho para esse ano ainda deve ser concluído ou ainda não tem A previsão da obra é de 12 meses 12 meses 12 meses Hoje quantos funcionários tem o hospital regional? Hoje de indireto e direto nós temos em torno de 300 200 são 300 funcionários diretos e indireto vai quase 400 funcionários A equipe médica está completa vocês estão contratando mais médicos encontraram dificuldades tem encontraram dificuldades para contratar os profissionais médicos ou não? Não A questão médica não a gente não tem A gente tem um grupo extenso da equipe médica hoje a gente cobre toda a área dentro do hospital com um corpo clínico e a gente não tem defasagem desses profissionais Enfermeiros tudo quadro vocês conseguiram completar? Eu já aproveito esse momento estendo ao público que está ouvindo que nós estamos fazendo processo seletivo tanto para enfermeiro quanto para técnicos de enfermagem e se quem for da saúde ou representa alguma área específica dentro do hospital envia seu currículo para o hospital para que a gente possa ajudar e nos ajudar e a gente possa fazer esse encaminhamento para participar dos processos seletivos Isso vai direto no hospital ou tem algum site que as pessoas se inscrevem? Pode ir direto no hospital e tem um site também dentro do próprio Instituto Aqua tem o link do hospital e ali a pessoa pode fazer a inscrição e ela é chamada também eletronicamente para fazer parte do processo seletivo Isso só para enfermeiros e técnicos ou tem para outras áreas que vocês estão também com vagas? Tem para outras áreas também tem auxiliar de farmácia tem auxiliar de laboratório tem farmacêutico tem fisioterapeuta toda a área da saúde de uma forma geral a gente abre para as vagas Vocês têm trabalhado em parceria por exemplo com o hospital auxiliadora de Três Lagos vocês têm conversado em relação aos atendimentos o que é oferecido no hospital regional o que é oferecido no hospital auxiliadora Muito bem esse ano ainda não mas no ano passado existe uma comissão referente a esse processo hospitalar esses encaminhamentos hospitalares e todo mês a gente se encontra para a gente discutir realmente esse fluxo de encaminhamento desses pacientes Que maravilha então fica aí a informação de que o hospital regional está funcionando dentro daquilo que foi projetado do que foi previsto ainda falta parte da hemodinâmica de oferecer mais atendimentos na área cardiológica e com relação a portaria o atendimento ali na entrada apenas atendimento pediátrico não adianta as pessoas irem direto ao hospital regional porque lá tem um atendimento específico por meio de regulação para atender não só os pacientes de Três Lagoas mas de toda a região aí somente no caso quando for criança o atendimento ali na hora caso contrário só meio por meio de regulação né exatamente nossa porta aberta é para pediatria né onde a gente faz a demanda principalmente do nosso município né e aos demais a entrada do hospital é tudo via regulação tá certo Henrique a gente quer agradecer pela tua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais e eu até gostaria que você falasse um pouquinho né do seu histórico porque a gente sabe que você é uma pessoa que tem bastante experiência na área hospitalar assumiu recentemente a direção geral do hospital regional de Três Lagoas mas é uma pessoa que tem bastante conhecimento já nesta área no ramo sim sim eu particularmente já acompanho o Instituto Aqua desde 2014 eu fui o primeiro hospital Aqua em 2014 onde a gente foi se formando junto e crescendo junto com o Instituto Aqua o Instituto Aqua dá possibilidade ao funcionário dele crescer junto né eu fui um funcionário desse então é muito importante esse crescimento que o Instituto disponibiliza para a gente e a gente tem acompanhado alguns hospitais do Instituto no qual hoje faço parte desse né já quero aproveitar também já quero agradecer o grupo do hospital de uma forma geral seja ele terceirizado seja ele excelentista porque eu sempre falo né se não fosse eles nesse processo inicial do hospital nós não teremos conseguido entregar o hospital como entregamos nesse ano e eu quero parambizar toda a equipe todos os profissionais lá que são totalmente capacitados para estarem lá e eu fico muito feliz em fazer parte desse grupo que bom obrigada Henrique pela tua presença viu daí a gente conversou hoje ao vivo com o diretor-geral do hospital regional de Três Lagoas Henrique Chutes falando um pouquinho sobre o funcionamento da unidade aqui em Três Lagoas agora são 7 horas e 28 minutos nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo pra participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso Agora são sete horas e vinte e nove minutos sete e vinte e nove Muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia Agora em um pouco nós falamos a respeito das vagas do curso da Missão Salesiana aqui de Três Lagoas mas tem mais oportunidades tá gente oportunidades tem também para quem tem filhos, crianças e queiram matricular nas escolinhas da Sejuvel porque a Secretaria Municipal de Esportes da Juventude Lazer da Sejuvel em parceria com o Center Combate Barão abrem inscrições gente para aulas gratuitas de Jiu Jitsu e Maitai aqui em Três Lagoas as modalidades de luta são para crianças de 5 a 11 anos sendo as aulas de Jiu Jitsu realizadas nas segundas quartas e sextas-feiras às 19 horas já as aulas de Maitai serão todos os dias a partir das 18 horas ambas no Ginásio Municipal Cacil da Acre Rocha para matricular a criança o pai ou o responsável deve comparecer na sede da Sejuvel localizada lá no Ginásio de Esportes e efetivar a inscrição será das 7 às 11 e das 13 às 17 para fazer as inscrições esta é uma novidade no Hall de Esportes que a Sejuvel vem desenvolvendo aqui em Três Lagoas uma vez que as lutas marciais estão a todo vapor e cada vez mais ganha espaço no município se interessou quer matricular o teu filho no Maitai no Jiu Jitsu você pode ligar no 3929-1200 3929-1200 ou ir direto lá na Secretaria que funciona no Ginásio Municipal Cacil da Acre Rocha olha que bacana gente tudo de graça viu então tem muitas oportunidades os pais precisam matricular os filhos precisam aproveitar essas oportunidades que o município dispõe 7 horas e 31 minutos agora 7h31 a gente fala agora a respeito do trailer odontológico viu gente porque o trailer odontológico da Secretaria Municipal de Saúde já está prestando atendimento de graça para as crianças nesse ano de 2023 a demanda agora é para atender as crianças ali na região do Parque São Carlos o trailer está no posto de saúde do Parque São Carlos a Beatriz Benedetti tem mais informações para a gente o trailer odontológico da Prefeitura de Três Lagos está realizando o serviço aqui na Unidade de Saúde de São Carlos e quem vai estar explicando um pouco mais para a gente de como vai estar funcionando esse atendimento é a dentista Juliana Santos então Juliana muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e a primeira pergunta é quais são os atendimentos feitos pelo trailer o trailer realiza atendimentos que são considerados básicos que seriam tratamento de cárie limpeza remoção dos tártaros extrações dentárias e até tratamento de canal de dente de leite a gente pode fazer aqui no trailer e em média quantas crianças são atendidas aqui são atendidas em torno de 4 a 5 crianças no período da manhã e 4 a 5 crianças no período da tarde qual o próximo local que será o atendimento após os atendimentos aqui no São Carlos que serão de até em torno de um mês nós iremos para uma CI que é uma creche no caso e será intercalado depois com atendimentos em escolas também então durante esse ano de 2023 o trailer vai fazer atendimentos em creches e escolas e como que faz para as crianças receberem um atendimento aqui no São Carlos elas passarão por uma triagem com os dentistas da unidade que então encaminharão essas crianças para nós e apenas crianças estão recebendo atendimento aqui ou adultos também podem receber esse atendimento preferencialmente as crianças daqui do bairro do São Carlos e também auxiliaremos nas urgências caso apareçam muitas urgências e que os dentistas da unidade não tenham condições de atender eles também vão encaminhar para nós agora no próximo mês na próxima etapa ela vai estar indo para uma creche ou para uma escola e eu gostaria de saber como que as crianças então dessa escola podem receber esse atendimento é necessário fazer algum tipo de cadastro é feito da seguinte forma no primeiro dia de instalação do trailer nós fazemos uma triagem em sala de aula selecionamos os casos mais graves e aí encaminhamos para os pais ou responsáveis um documento que é para uma autorização desse atendimento e aí só após essa autorização nós iniciaremos o atendimento da criança então muito obrigada Juliana por ter tirado as nossas dúvidas e o trailer odontológico já está atendendo então aqui no bairro São Carlos na unidade de saúde eu volto ao estúdio obrigada Bia 7 horas e 34 minutos agora 7 e 34 vamos agora ao vivo para a capital para Campo Grande vamos com a participação do Gerson Vassoff está na CBN em Campo Grande tem informações para a gente agora Gerson bom dia bom dia Ana trago informações aí sobre o disco e denúncia aqui de Mato Grosso do Sul já que o estado registrou 1.862 denúncias realizadas no Disque 100 no ano passado no número total situações envolvendo crianças e adolescentes somaram 918 contatos liderando os casos denunciados dentro do estado com quase 50% das ligações os dados são acompanhados pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos que fez o levantamento e aponta ainda que as situações envolvendo crianças e adolescentes estão no topo da lista também do ano anterior em 2021 o Disque 100 ele é um canal da política de direitos humanos e atende casos graves de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso acionando os órgãos competentes e possibilitando o flagrante imagens vídeos documentos que reforcem a denúncia podem ser enviados por ali e os dados são sigilosos em todas as plataformas as denúncias são gratuitas anônimas e recebem um número de protocolo para que o denunciante possa acompanhar o andamento o serviço pode ser acionado por qualquer pessoa todos os dias sem interrupção e lembrando além do Disque 100 o serviço também recebe denúncias pelo WhatsApp no número com DDD DDD 619-9656-5008 repetindo DDD 619-9656-5008 essas são as informações de hoje Ana tá certo Gerson obrigada pela tua participação Gerson Vassoff direto da CBN em Campo Grande emissora integrante do grupo SN de comunicação trazendo informações pra gente hoje direto da capital 7h36 agora 7h36 vamos ao vivo agora com Albert Silva é hora da gente saber das oportunidades de emprego pra esta quarta-feira Albert Silva bom dia pra você quantas oportunidades hoje na casa do trabalhador Oi Ana bom dia mais uma vez são mais de 30 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho a gente tá aqui na casa do trabalhador aqui em Translagoas né pra você que se interessa em entrar aí no mercado de trabalho é só você vir aqui na rua Munir Tomé número 86 no centro aqui de Três Lagoas lembrando que a casa do trabalhador abre todos os dias de segunda a sexta-feira das 7h da manhã até as 5h da tarde sem horário né pra fechamento aí pra almoço viu então vamos lá pra algumas oportunidades ó tem motorista de caminhão operador de empilhadeira tem operador de instalação de ar-condicionado tem operador de pá-carregadeira tem também operador de retroescavadeira operador especializado né então você pode se você se interessou em alguma dessas vagas entre em contato aqui com o pessoal tem o telefone também que é o 3929-1938 mas você pode vir aqui na rua Munir Tomé número 86 que o pessoal atende até as 5h da tarde viu são mais de 30 oportunidades então só dar um pulinho aqui na casa do trabalhador quem sabe uma dessas vagas você se interessa e você volte né a estar aí no mercado de trabalho Ana Cristina tá certo Albert muito obrigada pela tua participação 7 horas e 38 minutos agora 7h38 nós conversamos agora em a pouco com o diretor-geral do hospital regional né falando um pouquinho sobre o funcionamento da unidade a Margarete Lopes disse que levou o neto dela lá para ser atendido e foi muito bem atendida ela está dizendo que o atendimento pediátrico é nota mil que bom né Margarete que bom saber é que o hospital regional está atendendo bem a população e é isso que a gente espera não só do hospital regional mas de todas as unidades de saúde 7 horas e 38 falando em saúde gente olha só daqui a pouquinho vai acontecer uma reunião para debater a questão da dengue aqui em Três Lagoas viu a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas através do Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti vai realizar hoje a partir das 8 horas na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais uma reunião para discutir essa questão da dengue aqui na nossa cidade o intuito é envolver todos os Três Lagoenses na luta contra o Aedes aegypti discutindo aí debatendo ideias para ações de contenção do número de casos notificados suspeitos de dengue registrados no município a coordenadora do setor de entomologia a Georgia Medeiros que preside o comitê ela ressalta que é tão importante aí esse trabalho feito pelo comitê e também a participação da comunidade por meio desta mobilização social viu gente o comitê tem o objetivo de acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas a prevenção e controle dos arboviroses planejar continuidade as atividades de combate a dengue zika vírus e chikungunya e criar estratégias para o alcance e respostas rápidas no combate à dengue só para vocês terem uma ideia gente ontem a secretaria municipal de saúde divulgou o boletim epidemiológico referente a semana a terceira semana deste ano e de acordo com o boletim foram notificados 72 casos suspeitos de dengue até o momento desse total 53 casos foram confirmados como positivos e 54 negativos olha só quantos casos de dengue registrados em três lagoas nesta primeira nessas primeiras semanas agora de janeiro três semanas e 72 casos já notificados só nesta terceira semana então as pessoas precisam ficar atentas cada um fazer a sua parte e é importante a secretaria municipal de saúde estar atenta para as ações no combate à dengue sete horas e quarenta minutos agora sete e quarenta eu quero agradecer a todos que estão na audiência muito obrigada pela participação a Margarete Lopes ela está dizendo que precisa agora melhorar as duas vias laterais ali ao hospital regional para facilitar o acesso ao hospital quero agradecer também a audiência da Thelma Brum ela diz oi Ana se der manda um abraço para minha mãe Célia que está sempre na audiência um abraço para a dona Célia para a mãe da Thelma Brum obrigada pela audiência pelo carinho o Elson Correia também na audiência está em Minas Gerais acompanhando o nosso jornal o Lucas Gabriel também na sintonia a Ana Freitas a Ana Vicente também aqui na audiência a Marina Esteve a Lívia Carolina muito obrigada gente a todos vocês pela audiência pela sintonia sete horas e quarenta e um minutos sete e quarenta e um a gente fala agora sobre o aeroporto de Três Lagoas gente porque na semana passada inclusive nós divulgamos uma reportagem uma matéria no Jornal do Povo falando a respeito da questão dos voos noturnos porque a companhia aérea azul alega que não opera com voos comerciais em Três Lagoas porque não tem um instrumento necessário para pousos noturnos para pousos e decolagens aqui no aeroporto de Três Lagoas então o aeroporto fica nessa restrição para a companhia aérea azul de operar com voos noturnos eu preparei uma reportagem para vocês explicando um pouco melhor a respeito da situação do aeroporto aqui de Três Lagoas vamos acompanhar a reportagem a companhia aérea azul informou que devido a falta de instrumentos de auxílio à navegação não é possível implementar voos noturnos no aeroporto municipal Plínio Alarcón em Três Lagoas o que restringe a inclusão de novos voos ofertados pela companhia na cidade quanto a previsão de aumento no número de voos a companhia informou que está sempre avaliando novas possibilidades de incremento em sua malha atualmente a empresa opera em Três Lagoas com um voo de segunda a sexta com conexão direta para Viracopos para a empresa operar com voos noturnos o aeroporto precisa operar por instrumentos segundo superintendente do aeroporto Flávio Tomé o aeroporto pode ter voos noturnos mas pelas normas da Azul a companhia não opera sem ser por instrumentos nosso aeroporto pode operar diurno e noturnamente tanto é que a Passaredo na época que operou aqui em Três Lagoas tinha um voo noturno e nós nunca tivemos problema se você for na ANAC ele está homologado para trabalhar noturno e diurno a empresa que hoje opera o nosso município que pelas normas dela não opera noturno se não tiver os aparelhos além do voo noturno a operação por instrumento é importante para evitar o cancelamento de voos e mudanças na rota devido questões climáticas como nebulosidade chuva e nuvens baixas nós temos um levantamento em 2021 foram dois dias e 2022 três dias que o mau tempo acabou atrapalhando não quer dizer que se nós tivéssemos os instrumentos era uma garantia que o avião pousava porque senão aeroportos grandes tipo Guarulhos ou Viracopos não fechariam nunca e fecham Curitiba é um aeroporto que fecha constantemente lá tem todos os instrumentos possíveis e fecham constantemente mas quero deixar que em dois anos foram cinco dias nós estamos trabalhando para isso vamos contratar uma empresa agora para fazer um levantamento de toda a pista a região aqui o entorno do aeroporto e para ver o que nós precisamos nos readequar para poder instalar no final do ano nós passamos por uma consultoria aqui no aeroporto onde eles fizeram várias sondagens na pista nós ficamos dez dias com o aeroporto fechado fizemos o NOTAM que é o aviso para a ANAC com quarenta dias de antecedência avisando o que nós estaríamos fazendo para fazer essa análise nossa pista foi aprovada ela está apta a receber vários tipos de aeronave muito maiores que o ATR que nós recebemos hoje que é um avião excelente para essa distância que nós estamos para onde a gente faz conexão que é Campinas é uma aeronave perfeita para esse tipo de viagem e aqui pode receber outros muitos tipos até jato a nossa pista pode receber o que nós vamos buscar agora é para tentar colocar os instrumentos na cabeceira que dá para o rio para o rio Sucuriú a gente já poderia tentar colocar o voo para o instrumento mas lá não é o voo o vento predominante então a gente prefere colocar nas duas cabeceiras para conseguir se a gente for colocar instrumentos alguns obstáculos em direção a cabeceira da pista do aeroporto também seriam empecilhos atualmente isso é verdade tá Ana a gente tem algumas interferências que a gente fala são três interferências mas nós vamos ver como que a gente pode resolver isso sem ter que demolir retirar porque a gente vê que quantas cidades São Paulo por exemplo tem quantos prédios em volta dos aeroportos e lá opera aviões imensos por que que a gente não pode então nós estamos buscando isso o que que nós precisamos fazer melhorar a sinalização colocar algumas luzes colocando na NAC essas interferências para quando a pessoa vir para pousar ela já saber que existe essa interferência nós vamos buscar uma empresa com know-how nisso para poder fazer isso acabar com esse achismo que tinha aqui no aeroporto que muita gente falava o edifício hamstep te atrapalha na pista não sei o que não nós vamos buscar a verdade para poder resolver tentar resolver esse problema o que nós precisamos fazer para resolver outro ponto considerado obstáculo no aeroporto de Três Lagoas são os hangares a prefeitura de Três Lagoas estuda a possibilidade de construir um novo espaço para que os proprietários de aviões particulares possam guardar as suas aeronaves A empresa a Rauer fez um estudo mostrando os caminhos possíveis para a gente tentar fazer isso porque demanda um investimento tanto do poder público para levar a infraestrutura que é a pavimentação pelo lado de fora para os carros poderem chegar aos hangares como alambrado energia água esgoto e como de quem for pegar os hangares para poder construir esses hangares então é um investimento pesado das duas partes nós estamos tentando chegar em uma equação que fica interessante para todo mundo assim mais ou menos para o município hoje ficaria em torno de 4, 5 milhões para investir para levar essa infraestrutura aí quem fosse querer construir os hangares teria que pagar uma sessão e ainda construir os hangares então nós estamos tentando achar uma forma que fique mais viável para ter viabilidade econômica esses hangares por exemplo a gente colocar lá a prefeitura gastar esse montante 4, 5 milhões e não aparecer nenhum interessado 7 horas e 47 minutos agora 7 e 47 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações tu vai continuar gastando sola de sapato por aí a promoção só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear 6 bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já está concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras ótica especializada postos BR Nikkei e Paraty campus imobiliária empório do salgado GM Bife trilhas da Amazônia bar e ferros pizzaria da mama multisoldas é o grupo RCN yeah 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 já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou nossa três lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica é o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade pvc hd a tv de três lagoas há 25 anos com você 7 horas e 50 minutos 7 e 50 gente uma mulher moradora do bairro santa lusia aqui em três lagoas desapareceu o marido dela foi até a polícia em busca de informações da cristiane da silva lima que sumiu há quase uma semana e não deixou nenhum paradeiro a reportagem é do israel espíndola cristiane da silva lima de 47 anos saiu de casa sem deixar nenhum paradeiro e o que mais intriga o marido é que ela não levou nada alexandre e cristiane estão casados há três anos eles não tem filhos apenas cristiane que tem três filhas de outro relacionamento o casal vivia em uma residência no bairro santa lusia uma vida modesta de acordo com o alexandre e no dia 19 de janeiro a mulher desapareceu desapareceu desde quinta-feira não está notícia não fala nada não responde nem manda mensagem para as filhas não responde para mim também para me dar um parecer né aí eu estou aqui sem saber o que está acontecendo a reportagem obteve o telefone da cristiane e nós também tentamos ligar para ela não atende o marido registrou o desaparecimento da mulher na terceira delegacia de polícia civil o boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia em que cristiane sumiu nós questionamos o marido se o casal estava brigando mas ele negou nós discutia como discussão de casal que tem mas só que briga briga não tinha né mas aí fica não sei não estou sem entender o porquê que ela fez isso comigo agora cristiane da silva lima de 47 anos está desaparecida desde a última quinta-feira 19 de janeiro ela morava no bairro santa lusia e simplesmente foi embora deixando todos os seus pertences o marido até procurou as filhas mas ninguém sabe o paradeiro da mulher não me responde nada nenhuma delas não me fala nada para falar o que está acontecendo de acordo com os dados da secretaria de segurança e justiça pública em 2022 foram registrados 52 casos de pessoas desaparecidas em três lagoas em janeiro deste ano três pessoas desapareceram na cidade segundo o levantamento da sejusp o delegado regional da polícia civil Ailton Pereira reforça que não é preciso esperar as 24 horas após o desaparecimento para registrar a ocorrência na delegacia pontua ainda que quanto mais detalhes das características da vítima mais rápido se encontra a pessoa desaparecida pela legislação de imediato já pode registrar o boletim de ocorrência procurar a delegacia mais próxima levando as características da vítima do desaparecido vestimentas se é usuário de entorpecentes se já teve se já é incidente nesse desaparecimento se teve algum problema uma briga um desentendimento familiar isso ajuda muito nas investigações Ainda de acordo com o delegado regional a maioria dos casos de desaparecimento em três lagoas está ligada a jovens entre os motivos desentendimento alcoolismo ou drogas A gente vem percebendo nos últimos anos isso é resultado muitas vezes do uso de entorpecente uma desinteligência um desentendimento familiar rebeldia de jovens que acabam brigando com os pais talvez quando vai ser repreendida em alguma conduta acaba fugindo de casa mas a maioria tem aparecido tem voltado para casa tem sido localizado Em caso que envolve mulheres a ocorrência é encaminhada para a delegacia de atendimento a mulher Sim, esses fatos são repassados para a delegacia da mulher onde é apurado com maior rigor com maior cautela porque de repente essa vítima está escondida para não ser agredida não ter sido vítima de uma violência doméstica a delegacia da mulher tem tomado as providências cabíveis Está aí, né gente? Se alguém então souber do paradeiro da Cristiane entre em contato com a polícia o esposo dela está desesperado à sua procura 7h54 intervalinho e a gente já volta Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo Para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já está concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso 7 horas e 56 minutos 7h56 Quero mandar um abraço aqui para a Lucimar A Lucimar é filha da Maria Rodrigues está nos assistindo a Maria Rodrigues manda um beijo para minha filha Lucimar um beijo para você Lucimar obrigada viu Maria pela audiência pela sintonia tá bom o Paulo Sérgio aqui do bairro Vila Nova ele diz bom dia Ana Cristina pessoal da prefeitura sobre essa questão da dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito só converseiro não resolvem nada eu já cansei de fazer denúncias sobre terrenos sujos e o pessoal da prefeitura não resolve obrigada viu Paulo pela tua participação a gente está aguardando aí também um posicionamento da prefeitura em relação a essa questão dos terrenos baldios né se a prefeitura vai notificar esses proprietários como que será a ação em relação a essa questão dos terrenos baldios no decorrer desse ano assim que a gente tiver mais informações a gente fala aqui tá bom querido obrigado pela tua participação quero agradecer aqui a audiência da Luciana Morales ela diz bom dia Ana Cristina eu sou a Luciana moro no bairro Montanini e gostaria de pedir ajuda de vocês para que possamos ter os serviços dos correios aqui no nosso bairro para cobrar imposto o nosso bairro é urbano mas para ter o serviço dos correios fala que o bairro é na zona rural ainda não resolver essa questão do problema dos correios aí no bairro até hoje os carteiros não passam no bairro Montanini pode isso Três Lagoas dona Luciana eu vou entrar em contato com os correios com o pessoal da prefeitura para a gente saber sobre essa questão tá bom amanhã a gente traz mais informações sobre essa questão aí de não do bairro Montanini não ter os serviços dos correios aqui de Três Lagoas tá obrigada pela audiência quero agradecer aqui também a Angélica do Santos mandou recadinho para a gente deixa eu ver quem mais mandou recado aqui para a gente deixa eu ver Oi Ana bom dia sou a Andréia do bairro Vila Aro gostaria de saber como faço para tirar o RG a identidade da minha neta desde o ano passado estou tentando e não consigo entro no site para agendar mas não conclui por favor nos ajudem né você deve procurar o pessoal lá no prédio do Herpe onde faz o serviço onde as pessoas tiram o RG tá deixa eu ver quem mandou aqui Andréia procura o pessoal lá no prédio do Herpe em frente ao quartel na avenida Capitão Lento Massini é lá que eles fazem né que tiram o RG para as pessoas tá bom ou alguma delegacia para ter mais informações também Marcelo Batista também na audiência muito obrigada pela sintonia a Margarete Lopes também sempre na audiência né já tá aí na lida a Vilma Neri também na sintonia mandou um áudio para a gente Vilma eu não tô conseguindo ouvir os áudios nosso telefone aqui tá com problema então não adianta mandar nota de áudio tá escreve aí o que vocês tem pra passar pra gente porque aqui eu não tô conseguindo ouvir os áudios tá bom a Cida também na sintonia ligadinha no bairro Interlagos obrigada viu Cida pela companhia Andréia Pereira Maria Luzia também pelo Facebook do JP News também a gente recebeu vários recadinhos o Maurício Soares obrigada viu Maurício pela audiência deixa eu ver aqui são tantos recadinhos que eu não consigo responder todos o Jerônimo Rocha Pereira né Jerônimo Carioca obrigada pela audiência querido a Érica Silva também na audiência o Vanderlei Duarte também obrigada viu Vanderlei pela sintonia a Thelma Brum ela diz olha o Hospital Regional está de parabéns pelo atendimento às nossas crianças profissionais dedicados e preocupados com a saúde do cidadão que bom né o Thelma que o Hospital Regional está funcionando a contento a Lucifânia Pereira diz Oi Ana bom dia aonde fica para eu ver esses cursos nós falamos sobre os cursos da Missão Salesiana cursos profissionalizantes a Missão Salesiana fica no bairro Vila Piloto gente quase em frente à pracinha naquela rua do Atacadão vocês entram ali para Vila Piloto fica a Missão Salesiana dia 30 iniciam-se as inscrições oito horas em ponto agora já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma excelente quarta-feira e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.